O maior desafio de um executivo, de um dono de empresa é quantas cabeças você tem na sua empresa. Esse é o maior desafio. E vocês acham, ah, é igual ao meu headcount. Não é, eu garanto para vocês. Eu garanto. Tem cara lá no Facebook, dentro da sua empresa o tempo todo, tem cara que está lá trabalhando, mas ele está pensando em outra coisa. Tem gente que não sabe fazer análise, que lhe traz a informação. Então, o que vai acontecendo é isso. Você tem uma empresa aqui, uma empresa desse tamanho, não dá para ver, mas são vários bonequinhos. Vocês conseguem ver aqui os bonequinhos? Então, você tem vários braços e pernas e poucas cabeças. Principalmente uma empresa pequena. A empresa vai crescendo, você acha que tem mais cabeça, mas, na verdade, você não tem. Porque o gestor tem que ter essa preocupação. E não é só treinamento que eu estou falando. Você imagina se 100% dos funcionários das empresas botassem a sua cabeça e foco para resolver os problemas da empresa. É isso que acontece em uma Ambev. É isso que acontece. É isso que acontece nas grandes consultorias. Quem já trabalhou em uma grande consultoria sabe disso. Então, o ideal de todo mundo é acontecer isso aqui. Porque as ideias florescem de todas as áreas da empresa. Como é que você usa esse capital? Então, primeira coisa, processo de recrutamento e seleção. Uma consultoria, você sabe como é que eles fazem? Eles te dão um teste para resolver problemas. Ele avalia a sua capacidade analítica, ele avalia como é que você reage sobre pressão, ele avalia uma série de coisas. Eu conheci uma empresa que eles batiam o sino cada funcionário que eles contratavam. Você imagina como era a entrada do funcionário. Além disso, entrou. Aí você vai fazer outra seleção. Performance versus compromisso. Eu adoro essa matriz. Se ele tem baixa performance e baixo compromisso, você tira fora. Fácil. Se ele tem alto compromisso e baixa performance, você treina, desenvolve. Se ele tem alta performance e alto compromisso, você promove. Esse é o exemplo que você quer ter na empresa. E se ele tem baixo compromisso e alta performance? Tira fora. Essa é a maior dúvida de um líder. Aquele cara que está batendo meta, mas não tem compromisso nenhum com a empresa. E tem muito. Então, meu conselho, tira fora, porque esse cara não vale a pena para vocês. É duro, mas tira. Outro ponto. O maior problema que você tem nas empresas é a variabilidade de processo. Acho que não acontece com vocês. Cada dia, aquela tarefa é feita de um jeito. O custo disso é absurdo. E os japoneses estudaram muito isso aí. E aí que entra o Falcone. O Falcone fez um treinamento no Japão para entender isso. E ele começou a perceber que, através dos treinamentos que ele foi fazer lá, que o japonês começou a trabalhar para diminuir variabilidade. E, com isso, a empresa começa a andar muito melhor. E aí você esquece a economia, você esquece os impostos e toca a sua vida para frente. Como é que você faz isso? Você usa ferramentas e métodos. Então, ferramenta, técnica que visa coletar e processar os dados, você precisa levantar os dados. Então, você tem diagrama de causa e efeito, gráficos de controle, e você tem os métodos, que é o caminho para você atingir a meta. Eu duvido que vocês, no dia a dia, não peguem um gráfico que mostre para vocês sem meta. É comum nas empresas. Você vê uma informação, só que você não tem o referencial para dizer se aquilo é bom ou é ruim. Básico, básico. A maioria das empresas não tem isso. Aí, o que ele trouxe para o Brasil? A metodologia de gerenciamento pelas diretrizes. Você pega, basicamente, a sua estratégia, desenha a sua estratégia, traça os objetivos, coloca a gestão por diretrizes, chega às metas anuais, aplica o método, traz o resultado. Simples. É isso. Fácil. Vamos ver como é que funciona. Então, tem o PDCA, na verdade, é Planejar, Executar, Checar e Agir. Chave, Planejar. Então, é típico do brasileiro. Você chega para ele, eu preciso que você faça tal coisa. Você nem terminou de pedir para ele, sai correndo. Eu vou pegar um funcionário, um brasileiro e um japonês. Eu explico para os dois. Eu queria isso, isso, o brasileiro já sai fazendo. O japonês chega para você, espera aí, eu entendi que você quer isso, isso, isso. Você pode confirmar? É, eu quero isso. O brasileiro já voltou três vezes. Não, 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 é isso. Não, não é isso. Volta, quer. Ele não quer escutar. Ele quer ser braço e perna. Ele não para para pensar. Então, primeira coisa para Planejar, determinar as lacunas, que é qual é a meta, qual é a realização, por que está dando diferente. Analisar o problema. Priorização. Depois que eu analisei o problema, eu priorizo as atividades. Senão, eu quero fazer tudo e eu não tenho foco. Então, eu não consigo realizar. E, por fim, o desdobramento. Como é que eu alinho as equipes, acompanhe e faça as correções? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.